Fala família! Sandro Reis, Tuca TV, Rádio Web da Tuca. Hoje é sexta-feira, dia de Cervejaria da Tuca. Quero convidar você, você mesmo que está assistindo aqui, toda quarta, sexta e domingo, convido você para conhecer a nossa Cervejaria da Tuca, a sua CV. Vem pra cá, vem se divertir. Tuca TV, aqui quem faz a festa é você. Fala família! Sandro Reis, Tuca TV, Rádio Web da Tuca. Cervejaria hoje, sexta-feira. Aqui a pequenininha, uma amiga antiga, já deu entrevista para nós. Está de volta aqui, é bom, né? É bom a CV. Adoro, não saio daqui mais. É um lugar que a gente está sempre de boa, né? Sim, bem tranquilo para curtir. Está vindo, está demorando um pouquinho de vir aqui. Tem que deixar os guris um pouco na espera, né? É, a expectativa. Se não, não vai, né? Eu fico mais para outras bandas, daí eu venho aqui de vez em quando. E o Planeta? Oi? Foi no Planeta? Foi. Estava muito bom essa edição. Fala para eles como é que estava o Mumuzinho e o Nego do Borão. Estava muito foda, demais, demais. Não sei, pá. Agora temos o que que é o dia 19. Sim, eu vou, com certeza, não sei lá do Lami, mas eu vou. Cara, mora lá na Zona Sul, longe pra caramba. Vem na Zona Sul. Vem, né? Vem, tranquilo. Vem tranquilo. Está fazendo o que da vida hoje, mulher? Ah, eu estou atrás de emprego porque está horrível. Você está precisando de emprego, uma vendedora bonita, uma menina apresentável, prendada. Sou a fã. A cara dela? Não, 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 não. A cara dela, meu bolinho. Tá aqui, deu o negão? Não, deu assistência, né? Deu assistência, correu. Correu. Abriu a porteira. Abriu toda. A cara, gente bonita, gente interessante. Cervejaria da Tuca, indico pra você. Tuca TV, aqui quem faz a festa é você. Fala, rapaziada. Frank, Chicão, Juninho 22 e Camille. Sabe quando? Dia 23 de junho, na nossa segunda. São sete. É, rapaziada. Campo da Tuca, dia 23. Você está convidado pra curtir com a gente aqui no Campo da Tuca. Tuca TV, aqui quem faz a festa é você. Cara, estou aqui com o meu amigo Vinícius, lá de Viamão, Parada 19. Ó, Vinícius, como é que está o início da tua noite? Ah, ô, na verdade, é o crime, né, meu? Tá triste. Começou a tua noite na cervejaria da Tuca, hoje, na sexta-feira. Oi? Começou a tua noite na cervejaria, hoje, bem tranquilo. Ó, 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 tá só pro lado dele com o amigo aqui, quer curtir, hein? Bah, aí, ó, olha isso. Ah, os caras, mas também, né, meu, kit baratinho como tá. Ah, ó, ó, na sexta-feira, tu pode trazer uma vodka, na sexta, tu pode trazer uma vodka. Até a uma, pode trazer uma vodka. Aí fica mais barato ainda. Ah, né, ele vai, pra curtir é bom, assim. Ah, ô, sem parar, ó, papo. E já vem a tempo aí? Vem. Agora é quatro anos. Tempo que tem baré, agora, eu era casado, faz um mês, que daí eu vim pra cá, ó, eu tô. Quarta eu vim, e hoje eu vou vim, e amanhã eu vou vim de novo. Amanhã eu tô no bairro. Ô, amanhã é no bairro, né? Qual o planeta? Dó, logo no planeta. Pra te ver como é que é as coisas, cara. Os caras vêm quarta, sexta, domingo e sábado no bairro. Também tem o bairro da Tuca. É de segunda, segunda, bairro. Tem que ter dinheiro. Mas com pouquinho tu vem, né, mano? Quanto? Hoje, com 200 pila na semana, tu curte quatro dias. Pior que é. Com 600 pila, tudo isso tá legal. Esse é, né? É o que eu te falava, Tuca TV, aqui direto da cervejinha da Tuca. Aqui quem faz a festa, meu irmão, é você. Fala, família. Não esquece, dia 19, hein? Quarta edição do Planeta Tuca. Com o MC Quequel, Grupo Roda de Sampa, Caju Pra Baixo e também o DJ Kim Quaresma. Todo mundo convidado, dia 19 do mês que vem. Quarta edição do Planeta Tuca. O MC Quequel, Grupo Roda de Sampa, Caju Pra Baixo e também o DJ Kim Quaresma. O MC Quequel, Grupo Roda de Sampa, Caju Pra Baixo e também o DJ Kim Quaresma. O MC Quequel, Grupo Roda de Sampa, Caju Pra Baixo e também o DJ Kim Quaresma. O MC Quequel, Grupo Roda de Sampa, Caju Pra Baixo e também o DJ Kim Quaresma. O MC Quequel, Grupo Roda de Sampa, Caju Pra Baixo e também o DJ Kim Quaresma.